As imagens foram feitas por um telespectador de dentro de um ônibus. A gravação mostra um homem de 27 anos caído no chão. Ele tinha acabado de ser atropelado por um ônibus e não resistiu ao impacto e morreu antes mesmo de ser socorrido. O acidente aconteceu no início da manhã de sábado, neste cruzamento da 24 de outubro, com a BR-153. Aqui é o Jardim Ipanema, em Aparecida de Goiânia. São poucas as informações, mas infelizmente uma confirmada. Um homem morreu na hora. Um jovem de 27 anos, Leonardo Araújo de Souza, estava em uma motocicleta e deixou para trás somente restos, destroços de um óculos que possivelmente era da vítima e também um pedaço do retrovisor. Nós temos a informação também de que o atropelamento foi entre esta moto e um veículo de grande porte, um ônibus. E o motorista do ônibus não teria parado para prestar socorro. Logo que percebeu o acidente, ele fugiu. E esta rua fica às margens. O término dela é aqui na BR-153. Sabemos que o local foi interditado parcialmente durante a manhã, mas agora já está totalmente liberado, logo após que aconteceu este acidente. E aí